E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lagoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito O que chama atenção e o que te impressiona Vê seu live e o mind hot Que os gato legal está debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu mais hora comigo Mas no meu peito só cabe o jaca Com ele tem o contrato vitalício Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra eu vou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra eu vou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L L de lá, corre e sai da frente